O que é isso? O que é isso? Não acredito nisto, não temos madera, a gente está a morrer. Aia, por favor, madera, madera, apanha madera, muito importante. Merda. Aia? Estás a morrer, preciso de madeira. vai morrer rico, não acredito nisto vai lá, conseguiste anda, rápido, rápido, rápido será que esta madeira vai chegar não? se chegar ou não, não sei mas é que eu preciso de muito urgente madeira mais preciso anda, puxa, puxa, puxa acho que chega esta madeira o que é que se passou? estamos a bater o pau vais morrer, eu não acredito nisto vamos morrer, anda, água, rápido rápido, rápido, água o que estás a fazer, água, aqui, 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 aqui estou a morrer, rápido what? estávamos a morrer, meu não sei o que é que se passou bom, amiguinhos, sejam muito bem vindos a mais um fantástico episódio de Raft já não sei o que é que nós andávamos a fazer o que é que não andávamos a fazer o que é certo é que eu estou a soro o porquê, não faço ideia bom, bora, vamos continuar a sobrevivência acho que nunca passei tão mal na minha vida como estamos a passar agora pá, se calhar colhes isto humm, comes estes dois ananazinhos porque isto vai-te dar muita comida, não é, Rickzão? o que é que achas? vai-te dar comida? vai-te dar bebida? é pá, e ao menos tentas sobreviver, não é? e entretanto, precisas de fazer isto Zé, está tudo a correr mal não perguntei porquê, mas está tudo a correr mal ai, nem temos tábuas, não temos corda não temos nada what the hell? ai, what the hell? ai, azé bom, vamos só tentar fazer a cena para nos defendermos vou só talvez apanhar isto aqui também bom, amiguinhos, desse lado dando obrigado a todos pelo mantido que o apoio que tenho deixado nesta série não se esqueçam ir desse lado de arrebentar com esse botãozinho do like é sempre fantástico e maravilhoso, não é? e entretanto, o que é que o Rickzão vai fazer? vamos criar uma cena destas aqui isto vai para aqui ok, pau, 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 pau isto aqui, entretanto, podes pôr a grelhar pá, e vamos arrancar não é? pá, já não sei o que é que se passou no episódio passado para vos sermos sinceros mas a situação ficou complexa, não é? bora, vamos dormir e vamos pedir bom, Zezocas o like é maravilhoso link na descrição para não perderem nenhum único episódio e pá, e vamos continuar a sobreviver, meu agora que esta situação está esquisita tá, meu não sei o que é que se passou bom, o que é que eu vou fazer? vou levantar, se calhar vou levantar, se calhar como é que se chama, amiguinhos aqui a cena entretanto, o vento está para ali vamos baixar isto e não estamos para o sítio certo vamos ter que virar isto para cá pá, e vamos vamos dedicar este episódio só a tentar apanhar a madeira e aumentar as cenas pá, não vale a pena eu atracar na ilha porque eu na ilha depois preciso de comer preciso de beber preciso de fazer muita coisa e vá ou mais só se calhar andarmos aqui um bocadinho à deriva o que é que vocês acham? andarmos um bocadinho à deriva apanhar coisas que me faltam como madeira cordas entre outras coisas pá, entretanto desaparecer uma ilha a gente logo apanha a ilha também não é por aí, né Zezocas? bora aqui apanhar muita coisinha aqui está sempre jeito bem jogado ok deixa-me lá ver o que é que eu vou fazer entretanto vais ter que ir por água a fazer não é, ricosão? vais ter que pôr água a fazer aqui ok deste lado aqui tem tábua porque é que eu não consigo pôr ali tábua, caraças? ok vamos comer isto podemos que nos manterem hidratados vocês sabem disso, né amiguinhos? bom, vamos passar isto para aqui vamos aqui colocar o que? isto é o que? semente de melancia bom vamos apanhar aqui a sementezinha de melancia vamos colocar aqui mais uma sementezinha de melancia pá, e de uma vez por todas pá, vamos apanhar estas batatas vão servir para eu plantar aqui e para comer também, né? ok, está feito aqui vamos talvez pôr batatas a fazer esperar aqui pela cena pegar aqui no copinho e começar a pôr aqui o que é importante é crescer deixar crescer a cena, né? entretanto aquela árvore pode ir abaixo acho eu ok vamos indicar um episodiozinho só para apanhar cenas a metermos a 100% a apanhar material e vamos fazendo as coisas a pouco e pouco, né amiguinhos? sem pressas porque este jogo não tem pressas, né? entretanto não está a aparecer aqui nada para apanharmos estamos aí para o sítio certo vamos deixou-me lá talvez virar um bocadinho mais aqui para o lado vamos até lá acima se calhar deixa-me ver se já temos aqui água feita já temos a aguinha aqui feita não é amiguinhos? vamos colocar aqui vamos pegar mais água vamos colocar aqui água entretanto o peixinho está feito vamos colocar aqui uma batatinha entretanto aqui vamos tirar isto e podes pôr aqui isto também entretanto tens aqui uma cavala cozida e entretanto temos aqui o nosso amigo tubarão que não há medo de fucking morrer, meu e conseguiu-me comer aquilo meu, incrível oh my god oh my god oh my god oh my god anda rápido oh shit e agora a minha virada para trás bom, o que é que tu vais fazer agora razezocas? vamos tentar pá, uma coisa muito importante na minha opinião aumentar isto aumentar isto é o que vamos fazer agora vamos aumentar isto vamos ficar aqui um episódio a apanhar madeira para aumentarmos isto para depois conseguirmos alcançar aqui a cena fazermos uma embarcaçãozinha maior o nosso objetivo aqui é precisamente isto este aqui vamos fazer aqui x para desmanchar ok perfeito aqui podes fazer isto assim podes pegar nisto colocar aqui fazer isto assim R para virar e está está aqui colocado está feito vamos lá pegar aqui na aguinha vamos colocar aqui vamos pegar aqui a água oh shit preciso de água urgente e não se chegue a pegar água pois o problema é com gás de stress amiguinhos um gás de stress um gás de stress e pá e estás a perder água muito rapidamente é isso que não está a deixar um bocado chateado a água está a desaparecer muito rapidamente mas tu também depois acabas também por distrair e estás a fazer coisas que não são as mais importantes que é beber e comer o que é muito importante não é ricosão vamos ver aqui se aumenta alguma coisa não aumenta nada aumentaste só a comida e aqui isto vai te deixar com mais cheiro ainda deixa-me adivinhar não por acaso não bom é só esperarmos aqui que venha água vamos ver 3 ou 4 copos seguidos de água que é a melhor coisa a fazer entretanto também temos aqui os aninazes a crescer coisa que podemos também apanhar ok entretanto temos os cocos se calhar vou só beber aqui uma aguinha conseguimos aumentar bastante olha acabámos por passar ali por aquilo não foi boa ideia se estivesse atento já não passávais por aquilo dá para ir atrás deixa-me ver se dá para ir atrás deixa-me ver se dá para ir atrás é capaz porque normalmente aquilo tem coisas importantes bom vamos fazer assim vamos neste episódio só parar nestas embarcações ok amiguinhos vamos parar só nestas embarcações eu sei que não estamos a favor do vento o vento está para este lado eu sei que não estamos a favor dele mas se fizermos isto ele vai se aproximando ok e vamos usar também deixa-me só aproveitar com isto aqui ok madeira pau por favor vais me dar semente de coco certo aqui isso vai jogar bom deixa-me lá ver não nos deu sementes de palmeira não é de coco é de palmeira mas eu acho que tens aqui semente de palmeira que por acaso até tens muito sai 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 vamos colocar aqui vamos ter que ir para baixo vamos pegar aqui e dropar aqui assim vou dropar colocar aqui mais madrinha tirar isto que já está assado colocar aqui mais duas estão assadas vou buscar aqui o copinho de água se calhar bebo e agora apanhar aqui e agora colocar aqui e agora vamos remar um bocadinho até ali bora vamos remar um bocadinho até ali na esperança que a gente chegue àquela embarcação só vou parar em embarcações não vou parar em ilhas porque a minha ideia agora pá é tentar ao máximo aumentar a parte de cima da plataforma para termos duas ou três palmeiras para termos entre aspas autossuficientes em termos de madeira ok amiguinhos vamos tentar lá ir aquele tem o que? o que é aquele vermelho ali? não faço ideia mas a gente já vai ver se calhar nem compensou muito vir até aqui compensou compensou ok fazer isto ok bem jogado isto é o que? não é nada bora está feito valeu a pena vir aqui percebem? metal bá 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 corda já feita bom bora vamos tirar daqui mais isto entretanto ok podemos comer vamos comer para nos colocarmos ao máximo ok estamos no máximo vamos fazer isto pegar nesta água colocar aqui para ir crescendo vamos pegar aqui nisto vamos colocar aqui a água a fazer e agora vamos novamente vamos novamente virar isto para o lado que está o vento deixa eu ver para aqui mais para cá isso assim ok perfeito não é amiguinhos? bom vamos só ver se conseguimos fazer mais disto disto aqui precisamos que é de corda ok criar mais entretanto filha da mãe pá eu sei que vocês querem que eu crie aquilo amiguinhos eu sei perfeitamente isso mas não dá para criar tudo não dá para criar tudo a gente com calma vai fazendo as coisas ok amiguinhos eu prometo que a gente está de matar esta gaivota ela também não é tão chata como o tubarão que eu cheguei aqui e consigo afastá-la ela é chata só porque vai muitas vezes é só por isso que eu a considero chata meu estamos a andar bem? estamos estamos a andar bem nice vamos começar a apanhar coisinhas vamos começar a apanhar coisinhas bacanas que é o que nós precisamos páu páu viram esta quietos mesmo bacana bem ah meu deus és tão chato és tão chato sabes tu estás quase a morrer sabes disso né estás quase a morrer as merdas estão a passar é um bocado longe para o meu gosto bom nunca vamos parar aqui de continuar a apanhar isto beber isto é que tenho que estar sempre a fazer não esquecer isto tenho que estar constantemente a fazer páu as batatas já estão quase boas vamos lá apanhar isto aqui páu e páu bem jogado aqui apanhar mais aqui apanhar aqui apanhar aqui vamos apanhar aqui estas madeirinhas vou apanhar talvez isto primeiro calma bem bem jogado como é que está o vento? estamos bem? estamos bem nice bora vamos ver se conseguimos aqui fazer Ricardo talvez começar com o piso de cima começar com o piso de cima como é que tu estavas a fazer o piso de cima Ricardo lembras-te? Ricardo acho que era este piso de madeira aqui ok vamos ter que fazer aqui outro poste vamos ter que fazer aqui outro poste destes grandes não deixa fazer porque preciso de pregos para pregos preciso apanhar metal o metal só apanhamos nos nos barris não é? e não está a vir muitos barris olha estão a vir ali dois ou três barris vou ver se consigo apanhar pelo menos aqueles barrisinhos não é amiguinhos? a minha ideia é ter duas palmeiras porque eu com duas palmeiras já consigo bastante madeira pelo menos naqueles momentos em que eu tipo estou na ilha ei ficámos sem madeira ei podíamos explorar um bocadinho mais ficámos sem madeira para cozinhar ou para ferver a água ou para isto ou para aquilo percebe amiguinhos? a ideia é essa eu me ficar entre aspas um pouco autossuficiente porque acho que é isso que vale primeiro do que andar a fazer já flechas anzóis e pá 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 e pá 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 acho que a primeira coisa a fazermos é tornar-nos autossuficientes e para isto precisamos de madeira de comida de apanhar água e de apanhar essas coisadas todas bora anda isso quero apanhar aquele ali também ok que não vais fugir este aqui e vais apanhar este aqui ricosão vai e este aqui também vais apanhar vai apanhámos será que apanhámos mais como é que se diz mais pregos não só temos um metal não para fazer pregos como é que precisamos de fazer pregos para fazer pregos precisamos de sucata a bocaria é que não temos sucata meu ui o que é isto a bocaria é que não temos sucata e estamos a ficar sem como é que se diz estamos a ficar sem estamos a ficar sem ajudem-me agora está feito entretanto o tubarão deve estar para aí a morrer também não há de ser por aí deixa-me ver como é que estamos aqui em termos de vento estamos a ir bem não estamos estamos ok o que é que eu precisava de fazer se calhar virar eu gostava de saber era virar a embarcação não era amiguinho não gostavam de saber virar a embarcação não gostavam de saber virar a embarcação do género por embarcação a ir direito às coisas que estão a vir por exemplo olha tempestade já vem tempestade pois já já vem tempestade não é muito grave a gente com a tempestade não passa muito mal percebe amiguinho aquilo é que é é uma ilha que está ali é o que é uma ilha mas eu não me estava a precisar ir para uma ilha agora amiguinhos não me estava a precisar ir para uma ilha se eu conseguisse virar a embarcação mais do género quando eu digo virar é rodá-la um bocadinho se o vento estava a ir para cá tinhas que rodar a embarcação mais para a direita não dá não dá para virar eu já tentei por várias vezes isso só dá quando estamos encostados a uma ilha pá podemos ir ali podemos mas é mais por causa do metal eu acho que é mais por causa do metal não é ricosão não querias lá ir mas vais ter que ir já percebi deixa-me adivinhar não dá para ir porque não temos metal já pedra pedra duas pedras tenho mais pedras certo mas eu acho que nem vale a pena avisa pois é tu tens aqui parafusos para carasso caga na merda do coisa leva mas é este material contigo que é o que tu precisas sai sai é capaz de haver coisas por baixo dela se calhar é o mais certo é capaz de haver cenas por baixo dela acho eu olha é capaz de haver aqui coisa mas eu não vou parar vou se calhar é vir aqui e tirar tudo o que eu tenho aqui que possa precisar é ver estamos a inventar olha aqui forçando aqui o tio que não tens parafusos que não tens isco não tens aquilo olha que se tu fosses para a merda é que tu fazias bom é rico porra meu estás carregado de merdas um lixo porra meu bom vamos dormir aí olha para isto tu estás a gusar com a minha cara não estás aí só podes estar a gusar com a minha cara só podes estar a gusar com a minha cara bora vamos dormir amiguinhos fica vamos dormir e vamos construir o piso todo de cima bom andas aqui a se sofrer oh tio oh tio oh tio oh tio bom bora ui pera 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 que antes disso deixa-me só fazer aqui uma coisa muito rápida um dois três quatro já vai buscar as coisinhas está bem amiguinho aqui 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 oh shit já estou cheio outra vez meu já vai buscar as coisas epá esta tempestade não ajuda muito meu ver se isto fica melhor não é amiguinhos vem ok está tudo plantado está está tudo plantado vamos pegar em água potável e começar a regar as coisas bora tal vamos pôr batata a fazer o que eu tinha a fazer a aguinha a fazer já está aqui água tal vem pum 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 bora com calminha a gente faz as coisas não é amiguinho oh mamã andavas a ir a sofrer ó tio ó tio afinal tens tudo o que tu precisas vim oh mamã bora ok 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 agora deixa-me só ricardo deixa-me lá ver para onde é que está o vento o vento continua para o mesmo lado bora vamos apanhar mais coisinhas estamos sempre a precisar bem ok vamos jogar está a vir muita coisinha boa bom o que é que vais fazer aumentaste aqui a cena se calhar vais até ao piso de cima vais tentar fazer espera aí deixa-me lá se calhar isto é o que inventário 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 deixa-me lá só vir aqui passar para aqui passar para aqui passar para aqui este vem-se aqui para baixo se calhar comes este 3 andará azul só para te meter a bacana não é vamos tentar apanhar aqui isto será conseguimos vamos conseguir não é vai vai ricozão boa catch boa catch bora aqui muita coisinha esta tempestade podia ser mais perigosa mas não é entretanto o tubarão dá-me a impressão que mataste o tubarão não é ricozão vamos apanhar aqui apanhar aqui tirar mais duas batatinhas por batata a fazer esta batata pode ficar para baixo para comer ok agora deixa-me lá tentar perceber como é que a gente ia fazer a cena comida 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 plantação grande precisamos de duas cordas e precisamos de uma dobradiça como é que se faz a dobradiça estamos de uma barra de metal easy para cá para aqui uma barra de metal acho que amiguinhos ui aquilo é interessante a gente ir até ali é interessante a gente ir até ali temos para aqui uma barra de metal que eu sei que temos aqui está ela bora fazer isto deixa-me lá vir aqui criar bem jogado agora vens aqui querias mais uma situação destas aqui entretanto se calhar podes pôr a cena aqui bem gostadinha aqui a cena não custa nada aqui ok entretanto vamos apanhar aqui mais madeirinha peraí ui ah já não dá entretanto isto está aqui perto não tá 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 vira 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 para ali vira para ali vira para ali vira para ali que eu quero ir buscar ali aquelas cenas importantíssimo isto está a vir para aqui para aqui será que a gente consegue com isto consegue-se puxar para lá não acho que não né bora sai 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 daí servafoken ok 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 oh my god isto já está a ficar é complicado aqui para a situação vai e aqui não há nada não bora vamos jogar bora está feito entretanto temos água aqui não não ainda não temos água aqui bora isto pode ir ao fundo este pantalhozinho era bacana a gente conseguir sacar este pantalho eu hei de fazer um só para mim ok o pantalho está a passar ali por baixo pau 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 o que é que a gente precisa ali para ah é sementes ok é estas sementes aqui vamos até lá acima colocar aqui mais uma palmeirinha esta aqui está vamos a mandar abaixo bem boa vamos colocar aqui mais uma ok deixa-me vir buscar aqui água oh shit entretanto acho que ainda não regámos os pisos baixos não é amiguinhos ok pronto eu assim já consigo fazer pá já consigo ter alguma madeira claro que quero ter mais mais uma como é que se diz mais uma mais uma árvore aqui vou ter que fazer mais uma árvore ao lado sana já morrias não já morrias para mudar comida não quando é que vais morrer não morreu ainda não foi ideia estas vezes vamos só reparar aqui isto deixa-me só ver aqui se há aqui algumas fracas aqui ok deixa-me lá só tentar apanhar isto que é muito importante please 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 nice boa que é deixa-me só ver para onde é que está a ir o vento está a ir para ali estamos a ir bem assim ok bora 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 vamos lá apanhar isto aqui importantíssimo bem jogado bora o que é que precisamos mais devia ir buscar aqui água ir lá o piso de cima e colocar aqui água também aqui já está também falta só os pisos de baixo tirar mais água colocar mais água aqui viram não dá para parar não dá não dá para parar é só isso que eu tenho para vos dizer bom isto é para comer isto é para comer vamos pôr como deve ser bora vamos comer aqui bem vamos comer aqui o piso de cima já aumentou um bocadinho mais já temos duas palmeiras agora o que é que eu queria fazer mais que não era mentira Ricardo aqui por aqui mais tábuas aqui está a fazer muita coisinha batata crua mandamos batatas cruas ali para o chão por aqui ok vamos colocar aqui mais uma batatinha crua a fazer aqui já está para colher ok falta água e falta água aqui também ok boa vou apanhar aqui colocar aqui ai há sempre coisas para fazer 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 bom deixa-me lá aumentar aqui isto entretanto a corda não dá mais ok deixa-me lá passar isto para aqui uma e duas ok isto é que é o mais importante na minha opinião para conseguirmos aumentar entretanto sai 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 olha aquilo é bom para a gente pronto já ficamos sem madeira bora se ficamos sem madeira bora apanhar isto aqui muito importante um e dois bem engraçado que as coisas nunca vêm direito ao ar nunca vêm direito ao ar que é sempre para o lado contrário que vem sempre para o lado contrário bom o que é que nós vamos fazer agora aqui aumentamos 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 precisamos de água se não me engano esta água aqui podemos a pôr aqui mas para isso precisamos apanhar esta primeiro toma desta fora pega nesta mete aqui esta pega nesta mete aqui esta vais pegar nisto e nisto e vais pôr aqui mais uma e duas batatas madeirinha não tens mas não faz mal trocas este pela corda e trocas este aqui por este vais comer este e vamos comer este aqui e estamos a bombar amiguinhos viram já aumentámos bastante aqui a nossa situação agora valia a pena apanhar muito para as coisas valia estávamos a fazer já arco e flecha e 30 para uma linha o que eu queria era estabilidade eu só vou ficar satisfeito quando tiver mais uma cena mais uma cena de como é que se diz de de palmeiras quando não tiver mais uma ceninha de palmeiras eu acho que para fazeres eu acho que para fazeres precisas de colocar metal ali será ou não vou fazer metal bruto não como é que era para fazer metal bruto vocês lembram-se a barra de metal pois nada disto está para pôr ali nada disto está para pôr ali eu vou ter que atracar numa ilha no próximo episódio temos que atracar numa ilha porque eu preciso urgente apanhar de metal bruto urgente 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 porque eu sem metal bruto eu não consigo fazer nada nada deixa-me lá só ver o que é que tenho aqui mais tirar para mim e tentar aumentar ao máximo gastar os recursos que eu tenho aqui palmeiras 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 corda pedra plástico plástico esta receita sai daqui isto vai para aqui epá este vidro servia para fazer o que? havia aqui uma coisa qualquer que era esta panela é interessante mas preciso de duas barras era este aqui preciso de quatro vidros até não vale a pena se precisas de quatro vidros não vale a pena apanha mais 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 e mais bom evoluímos bastante até na minha opinião neste episódio e no entanto não precisamos de atracar por assim dizer guardou guardou profusos podes vir para aqui este profuso podes vir para aqui este para aqui calhar este guardas não? já se vê aqui não tem nada aqui não tem nada não tem nada olha mais vidro 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 sai meu apá este é um chato porra meu acabei de estar a gastar madeira para coisa este é um chato e não morre velho e não morre porra meu olha mais vidro não era o vidro que tu precisavas? ai o meu filtro bacana de água isto deve-me dar água para ceraças meu vamos colocar Ricardo aqui como é que isto funciona? basta esperar é isso? não faço puta ideia não faço ideia amiguinhos como é que aquilo funciona mas criámos boa foi bom vamos evoluir não é amiguinhos bom alguns de vocês me disseram Rick sim o jogo tem fim o jogo o objetivo do jogo é tu criares o rádio para conseguir chegar não sei onde pronto é esse o nosso fim quando a gente conseguir criar o rádio terminamos o nosso joguinho ok amiguinhos enquanto isso vamos continuar enquanto vocês quiserem que o Rick são cá esteja e mesmo assim não faltava aqui coisas há sempre coisas que tu deixas para trás para fazer bora tá está boinha para garilhar está boinha para garilhar vamos deixar tirar esta aqui vamos colocar este aqui como é que eu sei que isto está cheio não é pôr água de certeza colocar água marinha isto evapora com o sol evapora com o sol evapora o sal já percebi já percebi pronto está no máximo está no máximo vamos beber este vamos dormir o que é que vocês acham portanto está quase na hora de dormir não é amiguinhos deixa-me só olha ali uma ilha vamos terminar ali Zezocas ah mas eu preciso de não é pedra o que é o que é que tu precisas para fazer a âncora esta é que era mas não temos barra de metal boa olha ali what the fuck temos que encorar ali próximo episódio Zezocas olha para aquilo what the hell a gente vai se orientar mesmo a becana ali no próximo episódio a ilha dos piratas deixe-se de caribe deixe-me dormir acham que faz barraca não é melhor não dormir e o vento está aí para onde está aí para ali então a gente vai empurrar isto mais para a direita isso vais fazer isto vais partir esta pazinha aí para lá quando a partires fazes outra não é ricosão ai a minha má beca esta ilha a ilha do pirata deixe-se de caribe Zezocas olha para isto pá um vai ah Ricardo e a ilha das piratas deixe-se de caribe Onde é que está isto? Tá? Ai, ai, ilha da pirata Esta ilha deve ter material aqui que nunca mais acaba E debaixo da água também tem bué Vai ficar para o próximo episódio Fazer escadas Para subir aqui Daquelas escadas para subir a direita Será que as escadas é para pôr aqui Aquelas escadas que é para pôr a direita Deixa-me ver Onde é que elas estão? Estas aqui Não Não consigo criar estas escadas porquê? Hã? O que é que estas escadas não dá para criar? Vou ter que andar aqui a criar escadas Destas, destas aqui Não dá para pôr aqui Só na estrutura, só no barco é que dá Ah, what the hell Ah, como é que eu vou conseguir lá chegar acima? Não, não consegui perceber como é que a gente consegue ir a sítios mais altos Bom, mas a gente vai ter que explorar esta ilha para o próximo episódio Deixa-me só pôr a bacana Que é comer, beber Apanhar aqui umas coisinhas rápidas que tem aqui E hoje no próximo episódio vai explorar esta ilha dos piratas Entretanto, já deve ter aqui água bacana Deixa-me lá dormir Hã? Dormiu? Acordou cheio de sede, certeza Deixa-me lá ver se já temos aqui água Temos água de certeza Temos isto para comer Para o pequeno almoço Duas batatinhas, não é? Vais colocar esta aqui Aqui Ok, boa Entretanto, já tens a aguinhar aqui Boa, riquezão Tal Bebeu? Assim está bem Finalmente, meu Então sendo assim Se calhar o que eu venho fazeres Olha aqui o riquezão no máximo Viram? Riquezão no máximo Tal Nunca mais vou passar sede Ah, tubarão Ah, ainda por cima nisso, meu Ainda por cima a cagada é isto Ah E tinha madeira para apanhar ainda por cima, meu Pô, se tu és um chato, teu caralho Bom, Zezocas Vamos ficar por aqui E estou a curtir, meu Entretanto, isto aqui se calhar destróis Não, deixa estar Vamos só aqui Pegarem mais água desta Colocar aqui Pegarem mais água desta Colocar aqui E está feito Agora só precisamos de uma cena Auto-sustentável para a gente comer Temos, que é as batatas, não é? Temos é que esgaralhar, não é? Entretanto, já temos duas palmeiras grandes aqui também Temos a ilha toda para dar a volta Ok Ah, e aposeste batatas ali? Rico E ah, pusemos batatas Que se lixo Bora Fica com uma plantação de batata Não há nada a fazer Enquanto estamos aqui na ilha Vamos deixar mais uma plantaçãozinha de batata, não é? O que a gente vai fazer É pôr coisa a fazer Material a garalhar, não é? Não há muito o que fazer Bom, bora Entretanto Este aqui se calhar Podes acabar com ele Este Como é que tu destróis isto? Acho que é com isto, não é ricozão? Mostra Para ver se destrói Não, não destrói Não destrói Não era no X? É no X Deixa eu ver se dá Boa, riquezão Ah, mas fica ali sempre Pronto Para ser usado, não é? Não, pronto Deixa de estar mais ou menos assim aqui Afastado Para não criar confusão E se calhar querias ali mais um grelhador O que tu precisavas Era de um grelhador De uma grelha mais BDS Mas não tens barras de metal A merda toda é essa Vai ter que precisar Para fazer uma grelhada é essa Dá para cozinhar logo 3 ou 4 peixes Ou 3 ou 4 alimentos ao mesmo tempo Que é isso que nós vamos fazer Bom Cezocas Vejo ficar por aqui Espero que tenham gostado Mais um fantástico episódio Ah, no próximo episódio Ah, entretanto já percebi Porquê que Porquê que a cena está Porque temos que fazer isto Já Porquê que estava sempre Constantemente aí contra aquilo Pá, expliquem-me aí Como é que a correcção Consegue subir, meu E para estes sítios mais altos Ah, esta árvore aqui Tem fruto, não tem? Ah, em mangas, claro Quando as destruís Vais apanhar mangas Podes plantar mangueiras Também, não é? Na parte de cima Pronto Está feito, Cezocas Vamos ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado Mais um fantástico episódio E Acho que até correu bem Esta é a minha opinião Deste lado Like são maravilhosos Muito obrigado a todos Pelo magnífico apoio E a gente vê-se por aí Com vocês é rico fazeres Até à próxima Não se esqueçam Que o terror já voltou ao canal Fui E obrigado Tchau 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 Tchau